O que vem em sua mente quando ouve a palavra lei? Você pensa em algo positivo ou negativo? Infelizmente muitas pessoas associam leis com obrigações negativas a serem cumpridas. Tal pensamento equivocado afeta a religião. Muitos não gostam de estudar sobre as leis de Deus, por acharem que elas se referem ao lado ruim da religião. Porém um detalhe interessante é que a palavra lei no hebraico é Torá, cuja ideia principal traduz o sentido de ensino ou instrução passado por um pai para um filho. Assim a lei de Deus não deveria ser associada à imagem de um juiz passando regras para seus súditos, mas com um pai de amor passando instruções maravilhosas para seus filhos amados. Outro detalhe interessante é que em Êxodo 20 não aparece a expressão 10 mandamentos como nós ouvimos com frequência. No hebraico a expressão é 10 palavras, o que reforça a ideia de ensino de amor e não de regras rígidas. Em resumo os 10 mandamentos são Primeiro, não ter outros deuses além de Jeová. Segundo, não fazer e nem adorar imagens. Terceiro, não tomar o nome de Deus em vão. Quarto, guardar o dia de sábado. Quinto, honrar pai e mãe. Sexto, não matar. Sétimo, não adulterar. Oitavo, não albar. Nono, não falar mentiras contra o próximo. Décimo, não cobiçar. A Bíblia revela que os mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus em duas tábuas de pedras. A primeira pedra continha os mandamentos 1 ao 4, que tratam do nosso amor para com Deus. A segunda pedra continha os mandamentos 5 ao 10, que tratam do nosso amor para com o próximo. Por isso que Jesus falou que o resumo da lei é amar a Deus e ao próximo. Por último, um detalhe muito importante é notar os versos iniciais de Êxodo 20. Ou seja, a obediência vem somente depois da libertação. Só obedece quem é liberto, não por obrigação, mas por gratidão à liberdade recebida de Deus. Entendeu?